Boa tarde meninas, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer um aniversáriozinho basiquinho pro Ricardo Gente, a gente já foi lá na van comprar algumas coisinhas pra ele Nós achamos que a gente queria, né? Que a gente queria comprar um homem de ferro Só que acabou, gente, ai meu Deus, acho que ele tá mostrando o vídeo Acabou, não sei, vou lá dar uma olhadinha de novo, mas acho que acabou Então, gente, eu tô aqui na minha mãe já fazer uma coisinha surpresa pra ele E a gente já tá preparando, já fiz umas sobremesas Acho que eu vou deixar em vídeos separados porque acho que fica muito grande o vídeo Não sei se vocês gostam de vídeo de sobremesa e tudo junto assim, eu não sei Mas eu vou deixar separadinho pra não ficar tão grande, tá? Mas é isso, já vai curtindo, comentando, compartilhando e se inscrevendo aqui no canal Rumo a 8 mil inscritos, gente Vamos lá que ainda esse ano dá tempo, hein? Meninas, a gente tá aqui na casa da minha mãe A gente vai fazer uma festinha surpresa pro Ricardo Legal! Tô bem louco! E aqui a gente vai fazer um churrasquinho Tem... Tem queijinho Pão de alho Hum, o Ricardo adora Eu não gosto muito não, mas Aqui também temos as carnesinhas, né? Pra fazer o churrasco Também temos aqui que a minha mãe acabou de fazer uma farofinha Uma saladinha Gente, tá bem escuro o churrasco, né? Porque o aniversário de hoje não poderia ficar, né? Então aqui tem algumas coisas que ele já colocou, né? Porque a gente tá morrendo de fome já, gente Então ele já tá iniciando o churrasco Aqui, meninas, tem a sobremesa que sobreviveu Até aqui Tem o pudim E também tem um bolinho Que a gente comprou Tá meio fosco Depois eu vou mostrar pra vocês, tá? Olha Tá aqui E aqui tá a sobremesa, gente Olha só que linda Eu fiz pra ele Porque ele adora morango Minha mãe também tá fazendo uma maionesezinha rapidinha Porque a gente não vai comer muito Porque também tá sobremesa O aniversário teve que vir Ele colocou pão de alho ali também Ele tá assistindo meu vídeo, gente Meu Deus Olha só As plantas da minha mãe As plantas As plantas, gente, da minha mãe O que foi, meu amor? O vovô já vai vir Presente pro pai dele Tá do papai? Tá do papai? Só se bebeu Vem, vem, vem aqui, ó Vem pra cá, filho É um presente que a mãe e o pai deu A Vã está sempre presente nas nossas vidas Até nos aniversários Esse aí foi o Pepe Que deu Vai cansar, meu amor É um presente que a mãe e o pai deu Vem, amor Esconde o número Pra não dizer que você é gordinho Vai acordar ao menos, ó Uma vez em aposta rápida Mas eu não gravei, sabe? Porque a gente tá morrendo de fome também Né, meu amor? É bala É, tem mais bala aqui? Tem não, acabou Ah, tem uma aqui, ó Mamãe É, mamãe já dá Olha, gente Como ficou A gente colocou aqui, olha Vocês gostaram? Já deixa seu like aqui embaixo Comentam, compartilhem Se inscrevam, gente A gente comeu um churrasquinho gostosinho Mas Olha a pena Sempre montar uma mesa aposta Que fica legal, né? Pra gente comer em família Né, meu amor? Fala Fala Oi, meninas Fala Oi, meninas Fala 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.